Sério? Sério! Pô, eu, Vinicius, tenho um 8,8. Eu tenho 1,70. Eu acho que ele tá sentindo que já é dele, porque ele é alto e tal. Olha isso, mano. Olha a questão da altura de... Mano, é impressionante, né? Cara, olha quando ela fala a altura dele. Olha isso. Olha, a boca dele vai tremer, mano. Pega a visão. Olha isso, mano. A boca desse cara vai tremer agora. Pega a visão, quando ele for falar. Que menina! Olha aqui. Olha isso, cara! Ele dá uma... Eu falei essa porra ontem, cara. Aí depois os caras falam. Mano, qual é, Cadme? Porra, não tem nada a ver isso, não. Esse bagulho dos 70 é muito clássico. Aonde que esse cara tem uns 70, me diz? Aonde, cara? Mas deixa eu te falar, o Vinicius tá casado, né? Tô casado, pô? Tá casado. Tá casado, tá casado. Eu acho que ele pode, talvez, se segurar um pouco por causa da Lisa. Não sei. Vocês estão casados ou estão pro game? Não, eu tô pro game. Eu tô livre. É 100% pro game. É porque isso aqui é conexões, né? A gente não sabe. Vai ir pra apunhetar a guerra no túnel, tá? Irmão, não é jogo sujo do baixinho. Não é jogo sujo, irmão. O maluco tá jogando com as armas que tem. Porra, vou te falar. Feriu muito o ego dele. Falou assim, o Vinicius tem um em 88. Tipo assim. Porra, e esse cara aqui, ele é porra. Tá ligado? Ih! Meu Deus do céu. Escolhe o baixo. Baixofóbica! Cara! Cara! Perdi. Mas aí, tranquilo também. Eu quero que ele se divirta, que ele curta. Quando a mulher gosta de um cara alto, o cara pode ser bonito que for. Ser baixo não dá certo. E o Vini é alto. Para de falar em terceira pessoa, cara. O Vini o quê? Você é o Vini, cara. Porra! Um abraço pra todos os homens baixos do Brasil. Marquinhos. Homem oco. Irmão, eu tô contigo. Tá bom? Eu tô ótima, pô. Não, agora tá. Ciúme é normal. Não, normal. Ciúme é normal. Gente, eu juro que tá tudo ruim. Pô, puenta. Ela não bateu neurose. Ela não bateu neurose. Só que geral tá querendo que ela fique mal de cabeça. Mas ela não tá mal, pô. Caralho, tá de boa. Tá geral... Tá tudo bem? Tá tudo bem contigo? Ela pode ter ficado um pouquinho mal. Mas caralho, a galera tá falando como se porra. Eu e ela querendo seguir. Um atriz com o Vini. E aí? Mas você se pode ir lá. Ah, entendi. Santos, você tem que escolher um lado. Não, porra. Nossa, eu não sou o nosso garoto. Tamo junto. Claro que eu apoiei a ideia dela. Pra tentar dar uma movimentada na casa, né? Cara, muito triste, né, mano? Pô, ele não... É óbvio que tu apoiou. Mas, porra, não vai sobrar um rebote pra você, né, meu garoto? Você parece uma pessoa que gosta da conquista, né? Você é bem... Da conquista? Você clerta bastante. Caralho, ela não tá apoiando. Então, ela fala, né? Ela fala de um jeito que ela fala, tipo assim... Você gosta da conquista, né? Tipo assim, ela fala... Ela meio que vai tentando morder o cara, né, mané?